Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta, obrigada por assistir a gente. Essa semana nós vamos conversar com o agora ex-secretário da Fazenda, Jorge Santoro, que vai conversar com a gente sobre os seus novos desafios na carreira. Os feitos dele aqui no Estado, todo mundo já conhece, já sabe. E o que eu vou trazer hoje para vocês é o futuro, os novos desafios, a nova jornada. Ex-secretário Jorge Santoro e futuro secretário executivo do Ministério dos Transportes. Seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta, obrigada por conversar com a gente. Obrigado, Daniela, é uma satisfação estar aqui de novo no seu programa, um programa de comunicação com a população alagoana, trazendo informações relevantes. E é sempre importante a gente que trabalha em governo poder comunicar e deixar claro que as coisas estão acontecendo. O senhor acabou de entregar o cargo de secretário da Fazenda ao governador Paulo Dantas para ser o segundo homem do Ministério dos Transportes, ao lado do ex-governador Renan Filho, que agora é ministro dos transportes. Essa será a sua primeira experiência no governo federal? Como que o senhor espera contribuir para o ministério? É, na verdade, eu nunca trabalhei no governo federal. Eu frequento Brasília há muitos anos. Desde a época que eu era cadete, desfilava lá em Brasília, né? Mas, na verdade, eu nunca exerci nenhuma função no governo federal. Então, eu trabalhei muitos anos no município do Rio de Janeiro, no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, e também em dois estados, no estado do Rio de Janeiro e no estado de Alagoas, sempre na área de fazenda pública, né? E a gente fazia muita interlocução federativa, né? Com os órgãos, principalmente de fazenda, de planejamento. Mas trabalhar e exercer essa função, eu nunca, no governo federal, nunca exerci. É uma experiência nova, e eu estava em busca de novos desafios profissionais, de fazer alguma coisa diferente, né? E eu acho que há um momento bastante interessante do país hoje, né? Da gente rediscutir várias questões importantes, né? Para o Brasil voltar ao rumo do crescimento econômico, que perdeu, né? A gente teve um grande momento de desenvolvimento econômico do Brasil, no final da década de 70, início da década de 80, bem início da década de 80 ainda, e de lá para cá o Brasil vem patinando no desenvolvimento econômico. E quando você não anda no desenvolvimento econômico, você também não melhora as questões sociais também. Então, as coisas andam juntos sempre. Então, eu acho que é uma oportunidade de eu fazer um trabalho diferente e poder contribuir. E de que forma que o senhor pode contribuir para o Ministério? Que o senhor acredita que poderá contribuir para o Ministério e agora para o país, né? Na verdade, o Ministério do Transporte é fruto de uma divisão do antigo Ministério da Infraestrutura, né? Que foi no governo passado, ele exercia não só as funções de gestão da infraestrutura rodoviária e ferroviária do país, mas ele também exercia as funções de portos e aeroportos. Houve uma segregação dessas duas, em dois ministérios. E eu acho que é interessante isso, quando você, apesar de se ter segregado nas regulamentações organizacionais dessa nova gestão do presidente Lula, ele tem estimulado a interrelacionalidade entre os órgãos. Ou seja, é uma gestão mais matricial, em que os ministérios, um com o outro, para desenvolver políticas públicas, acabam se integrando. Isso é uma dinâmica interessante, porque você consegue dividir tarefas e atribuições, e as coisas conseguem andar mais rápido, e do outro você não perde a convergência. A transversalidade. A transversalidade. Por quê? Porque nós estamos tratando de modais, né? De transporte público. E tem, no modal, você pode misturar ferrovia com rodovia, mas você precisa das interlocuções. Interlocuções com o porto, interlocução com o aeroporto. E o Brasil hoje, Daniela, a gente tem um grande problema de gargalos, e que diminui a produtividade do país. Vou dar um exemplo pra você bem interessante. Uma carga que sai de Mato Grosso, tenho dado esse exemplo até, uma carga que sai de Mato Grosso para o porto de Santos, o custo desse frete é três vezes maior que o frete que sai de Santos para ir para a China. Gente, isso não faz o menor sentido. Exatamente. Por que isso? Porque a gente não tem modais se conectando. A gente tem ainda uma infraestrutura muito incipiente. Pra você ter uma ideia, a gente não consegue nem investir o suficiente pra evitar depreciação do que a gente já tem. Ou seja, o Brasil hoje está no menor nível de investimento público de sua história. Ou seja, a gente não consegue manter o que tem que gerar, melhorar o que tem. Nossa. Mesmo com o desenvolvimento de programa de PPP, concessão, com setor privado, a gente não conseguiu ainda ter a velocidade necessária que a nossa economia precisa pra poder dar suporte a essa infraestrutura de transporte público. Pra você ter uma ideia, a safra brasileira precisa ter uma competitividade do câmbio, ou seja, pra chegar com preço adequado e concorrer no mercado mundial. Porque o nosso custo de transporte, apesar de ter distâncias em algumas situações até menores que em outros países, o nosso custo de transporte é maior. O custo de produção é menor, mas o frete é maior. E aí, pra equilibrar, eu preciso de um câmbio mais favorecido pra eu poder exportar. Isso não é bom pro país, que quando você mexe no câmbio, você tá mexendo na inflação do país também. E tá tirando a possibilidade da gente melhorar e importar equipamentos mais modernos pra nossa indústria. E aí a gente perde produtividade. É muito ruim isso pro país. Com certeza. Eu só acho que isso foi fruto da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, ou era uma coisa que já vinha no crescente, e que ele poderia ter freado ou melhorado e não contribuiu. Na verdade, o país vem, desde esse período que eu falei pra você agora há pouco, tendo voos de galinha. Ou seja, ele cresce e cai. Cresce e cai. Tá faltando uma sustentabilidade do desenvolvimento econômico. Pra ter essa sustentabilidade, tá-se em discussão aí, e deve ser colocado nos próximos dias no Congresso, um marco fiscal novo, mais moderno, mais flexível, mais adequado às necessidades do país. A gente, ao longo da história, tivemos vários marcos fiscais diferentes. A gente teve uma revolução em 2000, quando a gente aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Naquele momento, o Brasil tava com a legislação fiscal mais moderna do mundo, mas ainda carecia de aperfeiçoamentos. E aí, depois, a gente veio com um teto de gasto, que se mostrou muito rígido. E agora a gente tá discutindo um novo arcabouço fiscal. Por que isso é importante? Porque investimento precisa de financiamento. Como é que um investidor privado vai botar dinheiro num projeto de concessão de uma rodovia ou de uma ferrovia com uma taxa de juros de 14% ao ano? Como é que ele vai remunerar esse seu capital e mitigar o risco de um empreendimento de um porte grande? Ele acaba optando por comprar títulos públicos com uma renda fixa e que remunere o capital dele sem nenhum risco. Sim. Então, isso é muito ruim pro desenvolvimento econômico. Então, precisa-se estabilizar a economia. Eu acho que o governo que entrou agora tá construindo esse diálogo. Eu acho que é muito importante isso. Pra gente poder, a partir dessa estabilidade fiscal, começar, sim, aí poder ter projetos realmente que a gente vai fazer de forma estruturada. Eu acho que não existe mais, Daniela, a gente tratar as coisas de uma forma madura. Não há mais espaço pra isso, né? Não tem mais espaço pra isso. A gestão pública é preciso ter estudo, ter dados, interpretar dados, montar bons projetos, e o mais importante de tudo isso, ter segurança jurídica e institucional. O investidor só vai botar seu dinheiro se o país estiver com uma situação de organização institucional funcionando perfeitamente, sem nenhum tipo de instabilidade, sem nenhum tipo de conflito. Infelizmente, nos últimos quatro anos, nós tivemos todo tipo de conflito aqui nesse país. Foi. E chegamos ao ponto do dia 8 de janeiro, tivemos aqueles episódios, eu diria, dantescos, que não fazem o menor sentido. Então, a gente precisa ter estabilidade institucional, construir um arcabouço jurídico sustentável ao longo do tempo. Pra isso, a gente precisa ouvir. É necessário ouvir o setor privado, o setor público, a academia, o judiciário, conversar entre todo mundo e construir um arcabouço nessa área de PPP, concessões, que seja possível e viável, no longo prazo, a gente buscar o capital privado, nem que a gente tenha que também colocar capital público em algumas situações, pra gente ter projetos de longuíssimo prazo, projetos sustentáveis, que dêem uma boa remuneração pro investidor privado, que tragam uma boa tarifa pública. Não adianta também eu dar tudo pra trazer o capital, mas o preço do serviço fica muito caro pra uma população ainda muito pobre que o Brasil tem. Então, não adianta eu botar a melhor estrada do mundo com quatro pistas ligando a Maceió, a Arapiraca, se eu cobrar um pedágio que a população tem como pagar. É verdade. Esse é o grande dilema que a gente precisa buscar o equilíbrio. Sem dúvida. O senhor falou há pouco sobre o olhar social, que precisa ser impresso aos projetos. O trabalho de um gestor público é conduzir e promover mudanças nas pastas em que atua. O senhor, além de ter feito tudo isso, tem esse forte olhar para o social. O senhor acredita que os gestores públicos, acima de tudo, precisam ter esse olhar e avaliar os impactos sociais dos seus projetos? Não há dúvida nisso. Nós estamos tratando de uma função pública. Ele está ali para prestar serviço à população. Há uma população que recolhe impostos e ela precisa ter uma contraprestação em serviços públicos, em organização institucional, para aquele empreendedor econômico ou empreendedor social consiga desenvolver seus projetos. Para isso, qualquer gestor público vai precisar olhar a minha atitude ao fazer esse projeto aqui. Ele vai atender a um grupo de pessoas. Mas qual é o impacto econômico, qual é o impacto social? Nós estamos falando hoje no mundo e que o conceito de sustentabilidade, o conceito do ESG, é fundamental. Então, a gente tem que olhar para questões de mudanças climáticas, mudanças ambientais, questões de repercussão na vida de quem mais precisa. Ou seja, as pessoas que são mais pobres, que precisam de mais suporte institucional. Eu não posso pensar em só, como se falava no passado, crescer o bolo da economia, sem buscar essa distribuição mais econômica possível da riqueza do país. E isso se faz de várias maneiras, com vários tipos de projetos diferentes. E eu acho que cada gestor público na sua pequena área de influência, se ele fizer um pouquinho, já ajuda. A Secretaria de Fazenda de Alagoas, por exemplo, desenvolveu um projeto chamado Nota Fiscal Cidadã. Ontem fui visitar um dos últimos compromissos que eu tive públicos aqui em Alagoas. A gente foi visitar um lar de idosos. Um lar de idosos que usa recursos do programa da fazenda para cuidar de 70 idosos, boa parte deles acamados. Então, você veja, a fazenda monta um projeto em que ajuda ela para aumentar a arrecadação, em que os contribuintes colocam o seu CPF na nota, mas os auditores, ao mesmo tempo, têm a visão social de quando apreendem uma mercadoria, como a gente fez uma grande apreensão ano passado, de uma mercadoria que estava transacionando aqui em Alagoas sem nota fiscal e sem os devidos cumprimentos da legislação tributária, apreendemos 24 toneladas de frango congelado. Você imagina a possibilidade de ajudar diversas instituições sociais ao doar esse frango para as instituições sociais. Muita, muita gente que foi ajudada com essa carga. Muita gente. E calhou de ser no fim do ano, para colaborar com as festas. Então, a gente tem feito esse trabalho com as apreensões, quando aprende coisas que podem ser doadas, trazer essas instituições parceiras, que têm um controle da Controladoria Geral do Estado, um controle do Ministério Público do Estado, que têm uma supervisão de controle disso. Não é uma coisa dada a qualquer um. São dadas para instituições sérias, corretas, que desenvolvem um trabalho social relevante. Então, isso faz com que uma fazenda, que é um lugar meio duro, que vai cobrar dos contribuintes, desenvolvam um projeto que tem um cunho não só social, mas também de educação fiscal da população, que é muito importante. E não deixa de ser uma contribuição social também, essa educação fiscal. As pessoas entenderem por que pagam os tributos, qual é a importância deles para a sociedade, de que forma eles podem ver o retorno do pagamento desses tributos no dia a dia. Isso é educação fiscal, né? Exatamente. Eu acho que o Brasil tem um programa nacional de educação fiscal há muitos anos. A FEBRAFIT, que é uma instituição dos auditores fiscais de todos os estados e da Receita Federal, anualmente organiza um prêmio nacional de educação fiscal em que são programas e projetos em parceria entre Fisco e as secretarias de educação dos estados e municípios. O ano passado eu tive a satisfação de acompanhar o prêmio, fui convidado pelo presidente da FEBRAFIT, doutor Roberto Espada, Rodrigo Espada, e foi uma... Eu fiquei muito emocionado porque eu vi escolas do interior do Amazonas, escolas indígenas ganhando prêmios. Eu vi escolas do interior do Mato Grosso ganhando prêmios. Isso é interessante porque a preocupação dos professores em passar esse conhecimento da importância de tributos, o que é um orçamento público, como funcionam os seus direitos, como exercer essa cidadania fiscal, a cidadania de buscar a transparência das informações e como o dinheiro público pode ser gasto, como pode desenvolver projetos em parceria. Então, eu vi isso como uma maneira de dialogar. E, aliás, engraçado, interessante, que eu não conhecia, não sabia, no prêmio, inclusive, eles dão prêmio para jornalistas que desenvolvem artigos, matérias na área de educação fiscal, que divulgam esses conteúdos para a população. Muito interessante, um jornalista que ganhou me chamou a atenção pelo artigo que ele escreveu, foi daqui da Paraíba, muito interessante, e eu acho bem legal esse tipo de fomento. E aí, na minha visão, como você colocou, qualquer gestor público de qualquer área pode ser o empreendedor social também. Sim. Em qualquer atividade, ele pode desenvolver programas de coleta de alimentos para ajudar quem mais precisa, dentro da sua organização, ele pode fazer parcerias, ele pode dar um dia de algum servidor para ajudar num lar de idosos, num lar de crianças, tudo pode ser feito, e isso é uma coisa de cidadania tão bonita e que o serviço público precisa aumentar. já existe várias iniciativas aqui em Alagoas, no Brasil, mas a gente precisa fomentar cada vez mais esse tipo de iniciativas. E como que o senhor pretende embutir esse olhar social no Ministério dos Transportes, de que forma o Ministério dos Transportes poderia contribuir para o social do Brasil? Eu acho que, como eu acabei de falar agora, qualquer pasta no governo federal tem a mesma tipo de obrigação de você olhar projetos em que melhore a vida das pessoas. A gente tem uma área muito importante lá no Ministério do Transporte, que é chefiada por um alagoano, que é o nosso querido ex-presidente do Detran, que fez uma gestão maravilhosa no Detran, a Dorada do Catão, e que ele está lá nessas questões de trânsito, educação de trânsito, como você tem uma segurança melhor das pessoas. Eu acho que é um tema muito relevante e que impacta na vida das pessoas no dia a dia. Diretamente. Diretamente. Essa conscientização do se beber não dirija. Todo esse tipo de programa, de segurança veicular, programa de segurança das estradas, ter estradas seguras, sinalizadas em devidas condições, tudo isso aumenta e evita mortes desnecessárias. Claro. Então, eu acredito que desenvolvendo projetos, eu não sei se você sabe, Daniel, mas há vários estudos acadêmicos que apontam quando você faz um projeto de estrada, estrada, vários projetos, vários artigos acadêmicos no mundo inteiro, estradas bem projetadas podem gerar um efeito multiplicativo na economia de até quatro vezes o valor investido. Então, por exemplo, se eu investir numa estrada relevante que ligue cidades importantes, que faça um trajeto que realmente melhore o fluxo da economia, você pode, se você investir um bilhão, você pode gerar quatro bilhões, em até quatro bilhões em investimento do setor privado no entorno da área de influência daquela estrada. Você imagina a quantidade de empregos gerados que um investimento como esse pode gerar? Muita coisa. Muita coisa. Então, uma obra pública, qualquer que seja ela, ele tem um efeito multiplicativo na economia. Por exemplo, se eu conseguir reduzir o custo da safra, da frete da safra do Brasil, eu posso gerar uma competitividade ainda maior dos nossos produtos, aumentando a rentabilidade dos agricultores e dando um retorno de mais empregos gerados e mais terras agricultáveis e mais possibilidades de negócios. Ou seja, eu vou poder até desenvolver projetos de industrialização no Brasil vinculados ao agronegócio, conseguindo botar um preço muito competitivo para exportar esses produtos. E aí o Brasil vai ganhar muito a economia vai crescer e vai gerar um aumento significativo dessa empregabilidade da população, do treinamento da população, do acesso a questões de educação. Então a gente tem um país tão gigantesco, quase um continente, e que a gente precisa dar condições, inclusive, de acesso às pessoas a uma escola. Às vezes, muitas vezes, é difícil uma criança do interior conseguir ter um acesso a escola pela dificuldade dos meios de transporte, de um lado, e também das vias de acesso. Na região norte isso é muito premente, a gente consegue observar a dificuldade até dos indígenas, das populações de Ibeirinhas, de frequentar uma escola, porque elas não têm como acessar a escola. É muito difícil, é muito longe, e acho que essa deva ser uma preocupação do Ministério dos Transportes promover esse acesso das populações de Ibeirinhas, que moram no interior, o interior mais destacado, para a escola ter acesso. A escola, muitas não estudam por causa disso, porque é caro, porque é longe, porque o acesso é difícil, né? Todos os ministérios agora têm uma subsecretaria que cuida dessas ações, dessa nova organização do governo, preocupado com esse olhar. Eu acho que é bastante interessante, coordenado, como eu te falei, de forma matricial, por outras pastas. Então, eu acho que isso traz para dentro do Ministério, que é um Ministério muito de engenharia, muito de obras públicas, esse olhar dessa sustentabilidade ambiental, por exemplo, e dessa preocupação com a diversidade. Eu acho que isso é interessantíssimo, é uma visão moderna, como tem que ser alinhada ao que está acontecendo no mundo inteiro hoje, né? A gente está tendo esse movimento de preocupação com as mudanças climáticas, preocupação com o respeito a todas as formas de viver, e eu acho que isso é uma preocupação que todas as partes do governo têm que ter. Isso é uma preocupação mundial, né? é muito necessário mesmo. Aqui, nos últimos oito anos, no governo do Renan Filho, podemos presenciar a evolução das estradas, construção de novas estradas, acessos, etc. Como que o senhor acredita que o Ministério dos Transportes possa contribuir com a Lagoas? O governo federal, ele pretende construir, contribuir para a construção de estradas, melhoria das nossas rodovias e ferrovias aqui no estado? Se o ministro anunciou há pouco tempo um pacote de investimentos do ministério aqui em Alagoas, a gente precisa terminar a BR-101 a duplicação. Então, tem um trecho que vem na fronteira com o Sergipe, até tem um posto fiscal da Fazenda que a gente acabou de desmobilizar ele, que estava impedindo esse avanço da duplicação. De um lado, de outro, era a ponte do Rio de São Francisco vindo de Sergipe, e esse compromisso de acabar com a BR-101 é fundamental, a duplicação. É uma meta, né? É uma meta feita pelo ministro, também a questão da BR-316, daquele, é a criação de uma espécie de arco rodoviário completar em volta de Maceió para tirar um pouco das cargas que circulam aqui dentro da cidade, que atravessam a cidade, eu acho que isso ajuda no trânsito de Maceió e melhora a acessibilidade de Maceió e das cidades da região metropolitana. Isso é muito importante, então tem esse investimento, tem um outro investimento na região da BR-104, que é a região ali de São José da Laje, que tem um trecho ali para terminar, que é de uma outra BR dentro do estado naquela região, que interliga a BR-101 com a BR-104, que é fundamental para o desenvolvimento econômico daquela região, e está anunciada pelo ministro a ponte ligando, TN da Neópolis, que é um sonho antigo daquela região, uma promessa que governo após governo não conseguiram cumprir, hoje, aquele tráfego é feito de balsa, o que dificulta muito o desenvolvimento econômico das duas cidades, eu acho que uma ponte ali vai dar uma ampliação na conexão Alagoas-Sergipe, e eu acho que não adianta só fazer os investimentos em Alagoas, porque o Nordeste como um todo precisa ter os investimentos estruturantes, então o Sergipe anunciou investimentos na Bahia, em Pernambuco, então eu acho que são pacotes muito grandes, ele anunciou um plano de 100 dias, muito ousado, o ministério tem um valor muito grande de recursos para esse ano, eu acho que o Brasil vai investir esse ano em estradas e recuperação de malhas e implantação de novas ferrovias e rodovias só nesse ano, mais que nos últimos cinco anos, o que é um fato muito importante do Brasil. na verdade, né? Nos últimos anos a gente está recuperando a capacidade do Brasil de manter as estradas, porque, como você falou, Alagoas hoje tem a melhor rede de estradas do Brasil reconhecida pela Confederação Nacional do Transporte. Então, a gente tem ainda estados que têm uma rede pública estadual ou federal ainda muito ruim e a gente precisa melhorar isso, recuperar essas estradas, implantar novas, implantar ferrovias com custo melhor de transporte de carga e até mesmo de passageiros. Há um projeto que é um sonho antigo que a gente vai tentar desenvolver em parceria aqui com o governo do estado, está no plano do governo do senador Paulo Dantas, que é a ligação de trem de Delmiro Gouveia a Piranhas, era uma estrada feita por Dom Pedro II, estado de ferro, é uma estrada que hoje tem um outro viés, deixe de ser de carga para ser uma estrada turística e que a gente vai tentar colaborar com o desenvolvimento desse projeto que é tão bonito numa região tão bela do nosso estado. Nossa, belíssimo mesmo. Para a gente encerrar, uma pergunta. O senhor esperava, quando veio para cá, há oito anos e três meses, alcançar todo esse resultado que o senhor conseguiu na fazenda de Alagoas? Não, não, não esperava. Não posso ter essa arrogância. A gente sabia de todas as dificuldades que a gente teria aqui de fazer, era um desafio muito grande. À época, muita gente falava que a questão financeira de fiscal de Alagoas não tinha jeito. Era um caso perdido. Era um caso perdido. Muitos especialistas e acho que a gente não pode ter essa visão pessimista, tem que ter uma visão sempre otimista. De que é possível fazer, de que é possível mudar. Mas eu acho que o que fez com que a gente tivesse muito mais acontado, muito mais resultado do que a gente esperava foi o congraçamento que teve aqui em Alagoas da sociedade civil com o poder público. E quando eu falo poder público, eu estou falando do poder executivo e aí, governo Renan Filho, o governo do Paulo Dantas e estou falando também da Assembleia Legislativa que aprovou medidas fundamentais para a modernização do Estado. Esse alinhamento muito importante. O poder judiciário que teve o tratamento super republicano e conseguiu construir junto com a gente esse ambiente de segurança jurídica em Alagoas. O Ministério Público que atua em várias parcerias. Eu posso destacar lá na Fazenda a implantação do GAESF, que a gente combateu a fraude estruturada. O nosso querido promotor, Ciro Blatter, desenvolveu um papel fundamental e tem desenvolvido o que hoje é referência no Brasil de combater fraudes estruturadas na tributária. Temos a Defensoria Pública alertando para problemas diversos e aí a gente melhora, por exemplo, com a implantação do Hospital Coraçãozinho, melhora com a implantação de serviços de saúde que a gente não atendia. A Lagos tinha um bloqueio judicial de ações de Defensoria porque a gente não conseguia dar um atendimento à população de saúde. Vale social aí. Exatamente. E a Defensoria alerta para esse problema e você constrói uma agenda de investimentos a partir da agenda de uma Defensoria Pública. Então, esse trabalho em conjunto de todos os poderes, eu nunca tinha visto isso acontecer na minha história profissional de mais de 30 anos de serviço público. Então, aqui aconteceu isso e eu acho que está continuando no governo do Paulo Dantas. Eu acho que isso talvez seja um sinal de que quando todo mundo trabalha para o bem de uma população, todos, todos os poderes integrados, com essa transversalidade, cada um buscando apoiar esses projetos, dá muito resultado. O resultado é muito mais rápido e muito mais amplificado. Então, todo mundo está numa mesma agenda. Essas questões políticas... Cada um fazendo a sua parte, mas todos com a mesma agenda. Questões políticas devem ficar para a eleição. Claro. Eu acho que ao longo do processo democrático isso é normal, mas a gente tem que construir sempre uma agenda a favor de Alagoas, nunca buscar ter brigas um enfrentando o outro para o quanto pior melhor. Alagoas tem que estar acima de tudo isso. Exatamente. Porque é maior do que tudo. Inclusive com a participação do governo federal. Com certeza. É fundamental a gente construir esse diálogo trazendo para dentro do Estado novos projetos, desenvolvimento de parcerias. Só crescendo, né? Só crescendo. Só crescendo, só se desenvolvendo, sem estagnar, sem parar de buscar, porque isso é importante. Tem muita coisa que pode ser feita ainda. Tem muito projeto aí estruturante para ajeitar algumas coisas, porque oito anos, em oito anos, o governo Renan Filho, com o senhor e outros secretários, conseguiu fazer o Estado evoluir bastante, mas ainda não atingiu o seu máximo do seu potencial. Falta muito. Então, tem aí agora a nova turma de secretários do governador Paulo Dantas, o próprio governador Paulo Dantas, que até no discurso da posse da nova secretária Renata, falou isso, que ele pretende, sim, não só dar continuidade, mas implementar novos projetos. Isso é saudável, isso é só lutar para o Estado, para a continuidade do governo e das políticas públicas que já foram implementadas. Então, quero aqui agradecer a presença do senhor aqui no Alagoas em pauta, é sempre um prazer conversar com o senhor aqui, que traz vários olhares acerca de variados assuntos para quem nos assiste e desejar boa sorte na nova jornada, no novo desafio e convidá-lo sempre a vir aqui toda vez que voltar a Alagoas. Está ótimo, muito obrigado, estar recebendo à disposição e tenho certeza que o Estado vai continuar esse processo de desenvolvimento econômico cada vez mais acentuado e social. Eu acho que a gente está fazendo um resgate com vários programas sociais e o governo do Paulo Dantas vai conseguir implementar essas políticas que serão fundamentais para melhorar essa qualidade de vida da população alagoana. Só quem ganha são os alagoanos e os que vivem aqui, como eu. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a você por nos acompanhar até aqui e não deixe de assistir o Alagoas em pauta na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri